Os filhos do neozelandês Edmund Hillary e do nepalei Stenzin Norgay Shepa, os primeiros alpinistas a alcançarem o cume do Everest, presidiram nesta segunda-feira no Nepal a celebração do aniversário de 70 anos da conquista da histórica montanha mais alta do mundo. A chegada ao teto do mundo, que culmina aos 8.849 metros de altitude, em 29 de maio de 1953, mudou o montanhismo para sempre e cobriu de glória em todo o mundo os dois alpinistas que conseguiram o feito. Era muito difícil escalar o Monte Everest no passado, ficou mais fácil hoje em dia. Naquela época, era tudo imaginação, agora já escalei por conta própria, trabalhei em várias expedições por vários anos e viajei para vários países. Gostaria de prestar-me as homenagens ao trabalho dos escaladores originais. Membros das famílias dos desbravadores do Everest se juntaram a moradores e autoridades locais nesta manhã para inaugurar o escritório de turismo Sir Edmund Hillary, instalado no mesmo prédio da escola inaugurada em 1961. Em Katmandu, autoridades e centenas de montanhistas participaram de uma manifestação com faixas comemorativas. Nas últimas sete décadas, mais de 6 mil pessoas escalaram o pico mais alto do mundo. Mais de 300 alpinistas morreram no mesmo período, entre eles 12 em 2023. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL